Experimente todos os benefícios do ômega 3 da Jack Nutrition. O ômega 3 é proveniente do óleo do peixe que vive nas águas frias e profundas, trazendo benefícios indispensáveis à formação das estruturas celulares e necessários ao adequado funcionamento do organismo. O ômega 3 exerce grande melhoria no sistema circulatório, já que diminui a aderência de plaquetas, os níveis de triglicerídeos e de colesterol. Visite saúdejá.com.br e compre o seu.